A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez eu fugir A minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora A minha glória fez o chão tremer, a minha glória fez o morto reviver A minha glória fez o inferno abalar, desci quem vem apresentar com glória